Fala pessoal, beleza? Hoje vim mostrar as isquinhas que eu comprei, que é a Magic Stick 80 né, que aqui no mar, na costeira e tal, é muito legal, é um tamanho excelente, que você pega vários tipos de peixinhos na costeira, como o pampo, carapau, vários peixinhos que atacam né, o olho de cão né. E essas são as cores que mais se destacam aqui né, principalmente essa daqui né, que é a cor osso, osso opaco, número 101, tá vendo? Magic Stick 80, é do Nelson Nakamura né, é uma puta isquinha, achei o acabamento dela bem legal, bem, o trabalho que ela faz na água né, Porque essa daqui ela, ela, ela boia, ela sempre para né, de pé, se dá dois toques ela, ela zara né, e é uma dica aí pro pessoal que vem pra praia aí, vem pescar na costeira, não, uma isquinha barata, não é uma isca cara, já vem com as garateia, que é super afiada né, E dá pra brincar bastante, tem vários tamanhos né, tem a maior, tem a menor, mas esse tamanho aqui é excelente pra, pra você se divertir aqui né, essa daqui é mais, é, a cor dela é pérola, ó, opaca pérola, né, ela já é um pouquinho brilhante, Essa daqui funciona bem com roubala, tá, também trabalha do mesmo jeito né, e o mesmo preço né, só muda, só vai mudando as cores, só que foi comprado no Mercado Livre, né, chegou rapidinho também, Uma ótima dica aí, pra, pessoal que quer começar na, na isca artificial né, e, sem gastar muito, sem ficar comprando um monte de isca aí, uma, outra legal também, aqui é uma que, é verdinha, tem a, as costas verdinha, também é muito legal, mas essa daqui, é a, mais, mais aqui, que funciona, perfeitamente, tá bom pessoal? Até a próxima dica aí, valeu!